Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece é porque não está inscrito aqui, então bora se inscrever, vamos resolver esse problema de uma vez por todas, não é mesmo? E no vídeo de hoje, gente, eu vim falar pra vocês a minha experiência com o Redmi Note 10 em um mês de uso. Um mês e pouquinho já que eu tô usando o Redmi Note 10. E vim falar pra vocês o que eu tô achando desse celular, se realmente compensou a troca que eu fiz. E é isso, então se você quer saber desse vídeo, é só continuar assistindo. Então gente, já tem mais de um mês, um mês e alguns dias que eu estou usando o Redmi Note 10, tá? Tem um box dele aqui, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Deu abrindo ele, tá? Abrindo ele. E o que eu tenho pra dizer? Gente, tô simplesmente amando o celular. Deixa eu voltar um pouco no tempo pra vocês entenderem de onde que eu vim, pra onde eu estou, pra vocês entenderem o meu comparativo, né? Eu sou usuária, né? Fui usuária da Motorola por anos, mais de 7 anos, eu só usava celular da Motorola. E pra mim estava me satisfazendo, eu estava muito feliz com os aparelhos. Até que, final do ano passado, eu decidi trocar o meu celular pelo Moto G8, porque o meu celular já estava quebrado, enfim. Comprei o Moto G8 e comecei a usar o Moto G8, estava tudo bem, até ele fazer uma atualização de sistema e acabar simplesmente com tudo de bom que tinha no celular, na minha opinião. O celular começou a travar, começou a aparecer bugs nos aplicativos, de repente eu tentava desbloquear e ele não desbloqueava, não reconhecia a minha digital. Eu coloquei na senha certinha, ele não desbloqueava. Ele começou a apresentar muito erro, muito bug, ficou muito lento, ficou muito ruim. E não foi só o meu, o do meu marido também é um Moto G8, inclusive até hoje eles fazem atualização e tá muito ruim ainda, sabe? Não é aquele celularzão que a gente esperou que seria, porque tipo, a gente comprou o Moto G5, foi muito bom, muito bom, o Razer D1, enfim. Outros aparelhos que a gente já teve da Motorola, ele supriu as nossas necessidades. Já o Moto G8 deixou a desejar. Pra completar tudo isso, o meu celular, o meu filho deixou cair e quebrou a câmera frontal. E eu gravo vlogs, gravo vídeo, então não poderia ficar sem câmera e resolvi comprar outro aparelho, mesmo sem condições. Me apertei, dividi no cartão e comprei o Note 10. Eu falei, cara, vou mudar, a Motorola me decepcionou. Pesquisei e ouvi muita gente falando do Redmi Note 10 e decidi arriscar. Confesso que eu tava morrendo de medo, mas gente, caramba, que celular é esse? A câmera dele é simplesmente maravilhosa. Melhor câmera que eu já tive em toda a minha vida, em qualquer celular que eu já tive, sabe? Tipo, a melhor câmera, sério, não tem comparação. Acho que vocês que acompanham o canal estão vendo a qualidade, o tanto que a qualidade melhorou nos vídeos, nos vlogs, enfim. Eu tô amando, 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 amando. As minhas fotos estão maravilhosas, os meus vídeos estão em alta qualidade. Então, assim, câmera nota mil. Desempenho, meu Deus, o celular nunca travou. E eu tenho muito aplicativo pesado, muito aplicativo pesado mesmo. Porque eu trabalho com internet, eu trabalho com edição. A maioria das coisas eu faço pelo celular mesmo. Então, assim, é muito aplicativo e ele nunca travou, nunca deu problema. O desempenho dele é maravilhoso. Flui assim, ó, que você clica e ele responde, sabe? Pensa no celular com desempenho top. Bateria carrega super rápido e dura, tipo, um dia inteiro. Eu carrego ele à noite, ele dura o dia inteiro. Ele só vai descarregar no outro dia à noite. Então, tá durando super e eu uso muito o celular. Eu uso muito mesmo. Passo o dia gravando, editando nas redes sociais. Então, eu uso muito e a bateria me atende demais. Demais, demais, demais. O fato de eu não ter que carregar ele durante o dia já a mim, meu Deus do céu. Maravilhoso. Então, gente, eu tô amando o celular. Inclusive, eu estou gravando com ele agora. Essa qualidade que vocês estão vendo é da câmera frontal do celular. Eu tô gravando com a câmera frontal. E estou amando. Simplesmente apaixonada, tá bom? Eu vou deixar agora, passando aqui, algumas imagens de vídeo e fotos que eu fiz com a câmera dele. Pra vocês verem o tanto que é boa esse celular. A câmera dele é maravilhosa. E é isso, gente. O que eu tenho pra dizer é que amei. Não me arrependi de ter trocado pelo Redmi Note 10. Primeiro Xiaomi que eu tenho na vida. E eu confesso pra vocês que eu estava morrendo de medo. Por ser uma marca que eu não conhecia. Que eu nunca tinha usado. Por medo de comprar o celular e ele dar problema. Então, assim, me surpreendeu, tá? Eu sei que tá muito pouco tempo de uso ainda. Um mês e poucos dias. Mas já teria que apresentar algum tipo de problema. Mas, até o momento, não me arrependi em nada de ter trocado por esse aparelho. Me supre, me atende e é maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou deixar passando agora algumas fotos que eu fiz. Eu fiz fotos de vários ângulos da casa. Vários lugares da casa. E também fiz vídeo com a câmera frontal e câmera traseira. Pra vocês poderem ver a qualidade da câmera. Estamos fazendo um teste de câmera aqui com o Redmi Note 10. Eu tô filmando aqui o quintal aqui de casa. Pegando um pouco do sol. Agora é mais ou menos meio dia. Então, a iluminosidade... A iluminosidade tá bem boa aqui. E é isso, ó. Pra vocês verem os tons de verde e azul. Ficam bem destacados. Ficam bem bonitos, tá? Esse aqui é um vídeo. Feito com a câmera traseira. Na versão 1080, tá? 1080 fps. Olha só. Vou dar um zoom aqui. A qualidade cai um pouquinho no zoom. Mas já era esperado. Olha só. Olha esse céu, gente. Sério. Lindo, né? Eu sou apaixonada nessa câmera. De verdade. Sou muito apaixonada. Agora um vídeo dentro de casa. Tá? Eu tô com a porta fechada. Então, tá um ambiente... Opa! Tá um ambiente mais ou menos escuro. Tô com as janelas fechadas. E olha a qualidade desse vídeo, gente. Tá vendo? Tá tudo fechado. Janelas fechadas. E essa é a qualidade que a gente tem do Redmi Note 10. Olha só. Um ambiente relativamente escuro, tá? Mesmo ambiente, agora com a câmera frontal. Estou passando aqui, ó. Cortinas fechadas. Estou andando no mesmo lugar que eu andei com a câmera traseira. Cortinas fechadas. Portas fechadas. A qualidade que tá entrando é da janela da cozinha. E essa é a qualidade que a gente tem do vídeo. Na câmera frontal. Eu quase nem uso o wing light mais pra gravar, gente. Muito difícil. Porque... Tipo, é muito boa a qualidade. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. A sua opinião. Alguma coisa. Alguma sugestão. E é isso. Beijo, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!